Amor, que fecada é essa? Eu adoro esse teu jeito Net dança, pirraçando Swiggy, mas de perfeito Desce com a mão na cabeça Me excita a sua dancia Faz biquinho toda quieta Pereira choreografa Vai no chão, vinho, vai no chão, vinho, vai no chão Vai no chão, vinho, vai no chão Vai no chão, vinho, vai no chão Vinho, vai no chão, vinho, vai no chão Vinho, vai no chão, vinho, vai no chão Vai no chão Vamos aí